Música Música Morando juntos nessa estrada, fortes como furacão, frente na mesma direção, é do nosso amor, é do nosso amor, é do nosso amor. Música Te dava as pernas no caminho, de mostradas no destino, olhando os cantos, varinha, horizonte, meu irmão, você nunca está só. Música 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 Irmãos de estrada e mãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de estrada e mãos de sangue Irmãos de fé e coração Irmãos de estrada e mãos de sangue Irmãos de alma Irmãos de sangue, irmãos de sangue, irmãos de fé e coração, irmãos de sangue, irmãos de sangue, irmãos de amor. Irmãos de sangue, irmãos de sangue, irmãos de sangue, irmãos de sangue, irmãos de alma, irmãos de sangue, irmãos de alma, irmãos de sangue, 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 irmãos E mais, 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 E Obrigado.